Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Confira agora os destaques da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria. Alunos do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria realizaram pesquisa no Arquivo Geral da Câmara. Cerca de 20 alunos participaram da visitação que aconteceu na última quarta-feira. A Câmara de Vereadores promoveu um curso para fiscais de contrato no último dia 12. Na oportunidade, integrantes da Assessoria Técnica Legislativa e da Secretaria-Geral distribuíram uma cartilha aos servidores designados a fiscalizar os contratos. A Comissão Especial que debate serviços funerários em Santa Maria tratou sobre serviços funerários gratuitos na reunião da última terça-feira. Os vereadores também receberam empresários do ramo e debateram a legislação vigente. O Setembro Verde, mês de prevenção ao câncer de intestino, foi tema de fórum na Casa Legislativa. O evento foi promovido pela Associação Santa Mariense dos Ostomizados e reuniu cerca de 80 pessoas. O fórum aconteceu no dia 12 de setembro e teve o apoio da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. A audiência pública debateu na última quarta-feira sobre a proibição de fogos de artifício com estampido em Santa Maria. O Parlamento ouviu manifestações contrárias e favoráveis ao projeto, que altera o código de posturas do município. As sugestões e emendas ao projeto podem ser protocoladas até o dia 27 de setembro. A Câmara cedia, até o dia 25 de setembro, a exposição Sofridas, na Sala Eduardo Trevisan. A amostra é composta por 15 telas e representa a pintora mexicana Frida Kahlo de diversas formas. A autora das obras é a artista Márcia Binato. Os festejos Farroupilha seguem até o dia 20 de setembro. Dentro das festividades, a Câmara promove uma sessão externa no CTG Cepete Araju, que vai acontecer no dia 18, às 3 horas da tarde. Já no dia 20, assim como no desfile do Dia da Pátria, a TV Câmara transmite o desfile temático tradicionalista direto da Avenida Medianeira. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria no site, Facebook, Youtube e também na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania!